E vamos de airdrop de uma moeda chamada Cake Core, tá em fase de ICO e promete ser listada no mês de setembro. Eu já estou há bem um mês fazendo o airdrop dessa moeda, aguardei pra ver se ela não ia sair do ar, não saiu até agora, então todo dia você vai lá e clama uma quantidade de Cake Core para a sua plataforma e aguarda aí o período da listagem, o período das vendas. Vamos arriscar aí, é só coletar todos os dias, deixar na carteira, vamos aguardar pra setembro ver se ela realmente é listada, se ela realmente é liberada, se ela realmente vai ser autorizada a negociação. Fica aí, eu vou já mostrar pra você como faz pra você todo dia estar ganhando esta moeda chamada Cake Core. Olha, e eu não recomendo que você saia comprando essa moeda, tá em fase de ICO, mas eu não recomendo que você saia investindo dinheiro nela. Eu já estou com algumas moedas coletando há algum tempo, aguardei pra ver se a plataforma permanecia viva aí, e tá, todo dia eu vou lá e coleto, quando termina o tempo estipulado, e aí já deixa lá na plataforma, na carteira da plataforma. Aguardando aí chegar o mês de setembro, pra ver se realmente ela é listada e ela é liberada, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês aqui qual o roteiro que ela está seguindo e como faz pra clamar, é bem simples de fazer. Só alertando que provavelmente pra sacar, seja preciso fazer um KYC, que ele tem lá uma tela de KYC que eu não fiz ainda, mas pra sacar pode ser que precise, mas até lá a gente pode ir colhendo todo dia e já acumulando a moedinha aí na plataforma. E essa é a plataforma da moeda Cake Core. Aqui já é a tela da minha plataforma que eu me cadastrei, aqui as informações iniciais que eles colocam é o total de supply da moeda, 2 bilhões e 100 milhões de moedas, o airdrop são 168 milhões de moedas e a fase de ICO 105 milhões de moedas. Tem algumas informações aqui, mais na frente, sobre airdrop, sobre stake, pode fazer stake e algumas outras coisas aqui desse projeto. Descendo mais aqui temos o token que você pode adicionar na sua metamask, eu não adicionei ainda, depois eu vou adicionar até porque não dá pra sacar pra carteira ainda, mas tem também aqui os aplicativos, né, para celular também se você quiser, o Roadmap e o White Paper. Mas olhando aqui, vamos dar uma olhada aqui no Roadmap, só pra verificar qual o percurso aqui da moeda. Em abril de 2023 é quando foi lançada, tá, então foi lançada em abril, eu estou há algum tempo aqui, mas estava aguardando ver se a plataforma ia permanecer viva aqui, que acontece muito agora que eu trazer uns vídeos no canal, e tem muita gente que depois fica até reclamando que acabou rapidamente, então vamos ver se tem um pouquinho mais de cuidado pra aguardar um pouquinho. Mas tem alguns projetos que é tão assim urgente, que às vezes eu prefiro trazer logo projetos que não precisam pagar, porque às vezes acaba rápido, né, mas a Cake Corp você pode entrar, se você ainda não está, já pode ir ganhando o seu airdropzinho, né. Em maio, né, teve mais, teve stake de um EFT, em agosto vai ser então, termina o airdrop, agora em agosto, tá, termina o airdrop para a Wicow, e ele diz que em agosto, ó, eu posso começar a sacar pra minha carteira, e em setembro a listagem, e aí mais algumas coisas aqui, então agora em agosto termina o airdrop, taxa no final de agosto, tem mais um mês e meio aí pela frente, e em setembro a listagem. Como faz então? Aqui em airdrop, você vai se cadastrar, e aqui na plataforma você vem em airdrop, e aqui você todo dia vem aqui, ó, a primeira vez que você vem aqui e dá um start, ele vai começar a minerar aqui a moeda, e vai lhe dar um tempo aqui pra você voltar e clamar, pra mim falta 3 horas e 51 pra eu voltar e clamar, mais a quantidade de moedas que vai dar aqui, ela minera 3.5 cake por hora, né, então quando terminar aí as 24 horas, vai dar aqui 80 e poucos cakes pra tá clamando. Já tô com esse 1.848, perceba que foi eu minerando sozinho, eu não tenho referentes aqui, tá? Eles não falam que se indicar vai ganhar mais token, mas de repente tem alguma vantagem, mas se interessar, ó, já vem pra cá. Por enquanto vocês verificam que eu não tenho nada pra sacar, porque não foi verificado ainda meu saldo, tá bom? Então não chegou a época de sacar ainda, né, é só em setembro, em agosto que vocês viram, e aí quando chegar lá, pode ser que eles peçam KYC e a gente venha e saque pra carteira. Vamos voltar então aqui pra home, aqui para a plataforma. Então, como é que se cadastra? Quando você entrar na plataforma, vai vir pra esta tela, você coloca um nome de usuário aqui, colocar aqui o nome de usuário, é tudo junto, um e-mail, colocar um e-mail aqui, pronto, aliás, colocar esse e-mail não, colocar o outro e-mail, uma senha, confirma a senha, e aí ele pede o meu número da minha carteira de motorista ou da minha carteira de identidade. Aí você coloca aqui a sua carteira de identidade, aqui, eu não vou, aliás, eu fiz um cadastro na outra conta com a minha carteira de identidade. Eu vou experimentar botar de mim de motorista aqui pra ver se eu abro a outra conta. Vou colocar aqui e já volto. Pronto, botei minha habilitação, vou colocar registrar. Aqui na outra conta eu coloquei minha identidade. Vamos ver se vai passar. Registrar, ele vai então passar. Opa, passou. Então, fiz o cadastro. Por que eu coloquei a minha habilitação? Porque na outra conta eu coloquei a identidade e na hora de fazer o KYC, acho que vai dar problema. Então, pronto, chega aqui, tá cadastrado, já tá aqui a tela então de cadastro e aí da plataforma, e aí você vem aqui em airdrop, vamos vir aqui em airdrop e já tenho 84 moedas pra clamar. Já na hora. Vou dar um claim, vai vir pra cá minhas 84, e ele já vai começar a contagem de novo aqui pra eu clamar amanhã mais 84, e aí vai. Certo? Então, dá o primeiro claim, ele clama, e você vem pra cá. 24 horas depois você volta pra clamar de novo. Cada 24 horas tem que voltar aqui, senão ele vem e para, fica aí esperando você clamar. E aqui em conta, vou mostrar pra vocês que é onde faz o KYC. Então, aqui embaixo faz o KYC. Vou mostrar na outra conta, que aqui não tá aparecendo, que é a conta nova, mas aqui nessa emenda que não tá mais antiga, vou mostrar aqui a tela pra fazer o KYC. Aqui, ó, identificado, ID Verification. Aqui você vai colocar a frente da sua habilitação, ou do seu RG, o verso, e aquela fotinha segurando o seu documento de identificação. Coloca as três aqui, dá um submit pra fazer então aí o KYC. Isso provavelmente quando for para sacar. Então você já aguarda aí pra ver. Tá me dizendo aqui que pra fazer o KYC, eu preciso completar pelo menos 10 sessões de mineração. Opa! Então, significa o quê? que pra eu poder fazer o KYC, eu tenho que minerar pelo menos 10 dias, né? Então, só vai aparecer quando você minerar de 10 claims. 10 dias dando claim, ele abre aqui para a verificação. Então tá aí, mais uma moeda legal pra gente tá aclamando, a Cake, né? Cake Core. e vamos ver se esse aqui dá certo, ver se vai dar realmente pra sacar e vender lá em setembro. E era isso para hoje. Se você gostou, deixa seu like aí do nosso vídeo, seu comentário também. Aproveita, se inscreve no canal se você não é inscrito. Estamos chegando quase a 8 mil inscritos, rumo aos 10 mil. Vamos chegar lá e o nosso Telegram deu assim uma subida enorme. Quase 600 pessoas já inscritas. Também vai lá. Lá todo dia tem muito projeto que é colocado pra você pelos nossos inscritos. Você tem toda a liberdade inclusive de divulgar o seu projeto lá também. Vai lá, seu link de referência de projetos, o canal é aberto pra isso. Só não pode postar scan, coisa que vai trazer prejuízo para as pessoas, tá bom? Mas vai lá, você vai gostar muito. Obrigado mais uma vez por todos estarem aqui com a gente, nos apoiar e até nosso próximo vídeo. Tchau.